Saudações transportadoras, Léo Doca na área para mais um vídeo sobre vida em movimento. E hoje vamos falar sobre caminhões e mercado livre. E antes de começar, eu vou pedir para você deixar aquele joinha, compartilhar o nosso vídeo e se inscrever aqui no canal para a gente continuar falando sobre transporte e vida em movimento. O mercado livre, que é aquela plataforma muito conhecida na internet, você sabe que tem tradição para a venda de veículos. E no ano passado, os caminhões começaram a dominar a plataforma. Para você ter uma ideia, os caminhões, no ano passado, aumentaram 49% no número de consultas. E hoje já representam 17% de toda a busca por veículos dentro da plataforma. É isso, né? Tem mais gente procurando por caminhões na plataforma, mas quais serão os caminhões mais procurados, hein? Você sabe? Vamos lá, vamos para a lista. Em quinto lugar, o Mercedes L11 13. Esse amarelinho que está aqui atrás de mim, que foi lançado em 1969 e é o caminhão mais vendido de todos os tempos no mercado brasileiro. Só para você ter uma ideia, mais de 200 mil unidades já comercializadas. Em quarto lugar, outro caminhão que marcou época, o Ford F4000, que é muito utilizado, tanto no transporte urbano, quanto no agronegócio no Brasil. É um caminhão que vai deixar saudade, viu? Afinal, a Ford cancelou a produção dela aqui no Brasil. Em terceiro lugar, mais um clássico, o Scania Série 3, o famoso T113 de 360 cavalos. Um caminhão que teve aí uma venda de quase 20 mil unidades. O vice-campeão da lista é um Mercedes-Benz, o famoso L1620, que marcou a época aí, trouxe o motor eletrônico para o mercado e também já saiu de linha. E aí, você está se perguntando qual que é o caminhão mais procurado na plataforma do Mercado Livre, né? Então, o primeiro lugar fica para a Volkswagen, o Constellation 24250. Um caminhão que também foi muito importante aí para o mercado. Hoje pode ser encontrado com preços bem camaradas e é pau para toda obra, viu? E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, deixa o seu like aqui. Não se esqueça de compartilhar o vídeo e também de se inscrever aqui na TV Transporta Brasil para receber vídeos sobre a vida em movimento todas as semanas. Muito obrigado a vocês que acompanham aqui o nosso conteúdo. Até a próxima! Tchau!